E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Birata Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 4 do curso de Redes Networking Essentials da Cisco. Vamos lá? Muito bem, pessoal, então a gente parou nessa parte aqui, que é a designação dos endereços IPs. Para quem usa Windows, provavelmente vocês devam conhecer essa tela, que é a tela de configuração manual de endereço. Qual que é a proposta? A proposta é que você conheça ou saiba qual o endereço que vocês vão colocar, e colocar aqui, endereçamento manual, e escrever todo o endereço. Nós fizemos algumas atividades aí no Pact Tracer, que fazia pelo menos essa primeira parte, o DNS a gente ainda não fez configuração, mas fizemos aí pelo menos o IP, a máscara, que ela vem automática, quando a gente configura, e o Gateway, quando a gente foi fazer o trabalho de roteador, criando lá redes diferentes para poder se comunicar. Então, a designação do endereço, ela vai sair por aqui nessa configuração de TCP IP. É basicamente assim em todos os sistemas operacionais. Então, essa é a atribuição do endereço dinâmico. Nós temos aqui a possibilidade, então, de não fazer isso de maneira manual, de fazer isso de uma maneira automática. Quem é que oferece a possibilidade dessa configuração acontecer de forma automática? Quem faz isso é o servidor DHCP. Então, esse serviço, esse servidor, esse sistema que faz a atribuição dinâmica desses IPs, ele está na rede especificamente para avisar, para direcionar um número IP para aquele equipamento, para que ele funcione. O que acontece basicamente? Quando um dispositivo acessa, ele entra em uma rede, a primeira coisa que ele faz é dizer que está na rede, ele dá um grito lá na rede, falando, ó, estou aqui. E aí, a gente tem o servidor DHCP que está ouvindo essa rede o tempo todo e verifica um novo dispositivo que ainda não tem endereço. E aí, se ele estiver ali dentro das características do servidor DHCP, o DHCP manda para ele um endereço IP, para que ele possa sim compartilhar ali, para ele fazer parte daquela rede. Existem características, a gente pode bloquear equipamentos, a gente pode fazer uma série de configurações, mas não é o caso agora. Simplesmente, o servidor DHCP, ele percebe que tem um dispositivo novo, o dispositivo solicita um IP, o DHCP envia para ele e faz essa configuração aqui automática. Qual a origem, então, dos endereços DHCP? Então, nós temos aqui diversas redes, né, todas interligadas. Então, o ISP aqui é o seu provedor de serviço de internet. Então, tem vários ISPs aqui, existem servidores de DHCP por ISP, você tem aqui o teu roteador, né, que é aí também um servidor DHCP. Então, nós temos diversas redes aqui. Basicamente, o que a gente precisa entender? Que quando você utiliza um serviço, esses serviços, eles dependem de uma determinada rede, eles estão configurados em uma determinada rede. Então, para que você possa acessar, para que você possa fazer parte daquela rede, esse serviço precisa te colocar na rede a qual ele faz parte. Então, o serviço DHCP, ele vai enviar esse endereço de maneira automática para os seus equipamentos, para que esses equipamentos, eles tenham aí uma possibilidade de navegação. Vou dar um exemplo mais real aí no que vocês têm em casa. Toda vez que vocês têm, para quem tem um Oden, para quem trabalha com Vivo, ou para quem tem uma ONU, para quem trabalha com fibra ótica, ou para quem tem um equipamento via rádio, a ponta da sua rede, ela vai sim ter um IP público. E esse IP público, ele é atribuído dentro da faixa de IP do seu provedor. Quando você desliga o equipamento, esse IP, ele desaparece, ele some, ou melhor, ele fica liberado para que outro cliente utilize aquele endereço IP. Quando você religa o seu equipamento, aquele endereço, então, ele é atribuído novamente para o seu equipamento, ou um outro endereço daquela mesma rede, ele é atribuído para que você possa voltar a navegar, para que você possa ter acesso aos serviços daquele provedor. Em alguns casos específicos, empresas ou equipamentos que necessitam de um IP sempre igual, é fixado dentro do servidor DHCP que aquele equipamento, ele precisa ter sempre aquele IP. Como que ele identifica aquele equipamento? Com um endereço que a gente já viu lá atrás, o endereço MAC. Então, lá no servidor DHCP, ele tem fixado que para esse endereço MAC, você precisa dar esse IP. Então, mesmo que você desligue e ligue novamente seu equipamento, ele sempre vai voltar com o mesmo IP, com o IP que estava lá. Se você não tem essa configuração, qualquer IP que o DHCP estiver livre, ele te manda e você volta a navegar naquela rede, a fazer parte daquela rede. Como que funciona, então, o servidor DHCP? Ele faz essa negociação de quatro etapas, onde o cliente solicita, o DHCP verifica, o cliente retorna falando que é ele, ou que ele atende aos requisitos, e aí o DHCP envia para ele um endereço, um número IP, para ele fazer parte daquela rede. Então, basicamente, são essas quatro etapas. Aqui tem um exemplo, um esquema de configuração de servidor DHCP. Isso aqui é um router da Cisco, mas vocês podem encontrar coisas semelhantes na própria casa de vocês, dentro do seu access point, ou do seu roteador wireless da ONU, caso vocês tenham acesso, ou dos equipamentos de rede que vocês têm aí. Lembrando que se você tem um equipamento Wi-Fi na sua casa e você nunca configurou, e você liga o seu notebook ou o seu celular e ele acessa a rede, é porque houve uma negociação do seu dispositivo com aquele centralizador, seja ele um access point ou um roteador wireless, e ele disponibilizou um IP para você naquela rede, e aí você começa a acessar a internet. Então, é assim que funciona dentro da casa da maioria das pessoas hoje, que tem um serviço, que tem aí um equipamento de rede wireless. Quando você faz isso no seu celular também, que você ativa o seu 3G, é o mesmo processo. Lá na operadora vai ter um servidor que vai liberar um endereço IP para você, e aí você passa a fazer parte daquela rede. Beleza? É comum aí em todos os equipamentos. Aqui tem uma atividade de Pact Tracer que a gente vai configurar um servidor DHCP. Na verdade, um roteador que tem um serviço DHCP. Beleza? Isso aí a gente vai fazer em aula também. Endereço de Gateway. A gente viu o que é o Gateway nas aulas anteriores. Então, a gente sabe que para a gente ir de uma rede à outra, a gente precisa ter, conhecer, o equipamento precisa conhecer o endereço de Gateway. Quando a gente vai fazer um acesso à internet, é a mesma coisa. Então, eu preciso ter um Gateway que ele direcione para a rede que tenha liberdade de navegação na internet. Então, só lembrando, a gente já viu isso, mas só para pontuar aí o Gateway para que a gente possa direcionar em outras redes. A gente fez a atividade prática onde tínhamos dois equipamentos, dois suítes, duas máquinas e dois suítes, e a gente configurou cada equipamento, cada ponta com uma rede diferente. E foi necessário colocar um roteador no meio para poder fazer essa comunicação. Esse servidor de HCP aqui vai funcionar do mesmo jeito, ligando você, enquanto cliente de host local, à internet. Então, por aqui tem um Gateway. Beleza? Aqui é para a identificação de quem está na rede interna. Então, ele vai fazer aqui a configuração para identificar. Eu tenho todos os meus clientes aqui e esses clientes têm um IP privado da rede interna. Um 2, um 3 e um 4. Porém, ele tem um Gateway padrão aqui que está configurado no meu roteador, que tem um endereço privado interno de Gateway padrão, mas tem também um endereço público de cliente de HCP aqui, que é o que vem do meu servidor de internet, do meu provedor de internet, do ISP. Então, essa parte comunica os clientes internos com o equipamento e essa parte comunica o equipamento com o externo. Por isso que eu consigo receber um endereço interno e navegar na internet através do equipamento que está no meio disso que faz essa comunicação. Pode ser um roteador sem fio, pode ser um modem, pode ser uma ONU, pode ser um Ubiquit, um equipamento de rede sem fio lá para quem usa internet sem fio. Então, precisa ter um equipamento que faz essa negociação entre endereço interno e endereço externo. Aqui, então, nós temos um outro serviço que é o NAT. O que o NAT faz? O NAT é uma tradução de endereço de rede. Essa tradução de endereço de rede faz com que endereços públicos eles possam negociar informação com endereços privados. Então, o NAT faz essa tradução de endereço. Eu posso ter dentro da minha rede o endereço 192.168.14 e quando eu vou acessar a internet existe uma negociação entre o meu endereço privado com o meu endereço público para que eu possa conseguir navegar. Então, eu tenho aqui uma infraestrutura externa com o endereço público 200, 100, 52 e aqui eu tenho o meu endereço 192.168.14 com o meu gateway 1.1. Daí ele faz eu quero enviar para esse destino que é o servidor que está aqui desse lado. Ele passa pelo roteador faz a negociação e consegue chegar até o servidor. O servidor responde é mais ou menos isso ou é isso que vocês fazem quando vocês tentam abrir um site. Lembrando que um site nada mais é do que um endereço que traduz um nome. Então, você tem o www.cisco.com você tem por trás disso um número que é mais fácil para a gente decorar o endereço como um nome e não como um número e aí há essa conversão. Quem faz isso é um outro serviço que a gente vai ver mais para frente que é o serviço de DNS. aqui a gente tem uma atividade de patch tracer também de prática para usar o NAT para fazer a configuração do NAT. O IPv6 o IPv6 ele tem toda uma característica específica ele tem aí todo um formato específico mas o que é mais importante para a gente entender hoje é o porquê da existência do IPv6 mais para frente a gente vai detalhar o IPv6 um pouco mais mas nesse momento nesse capítulo o importante é a gente entender que quando a gente tem um IP versão 4 a gente tem uma limitação de endereços possíveis de serem alocados tem um número de IP uma quantidade de IP específico que hoje não suporta mais a quantidade de equipamentos que existem em cima do globo terrestre existe um estudo que se todos os equipamentos estiverem ligados simultaneamente solicitando IP o IPv4 ele não é suficiente para atender todos os dispositivos por isso há algum tempo se criou o novo padrão que é o IP versão 6 que trabalha com um número de bits maior podendo oferecer uma possibilidade de combinação de endereços muito maior do que o IPv4 então basicamente o que a gente precisa entender que o IPv4 ele não é mais suficiente para atender todos os equipamentos que existem hoje por isso o IPv6 ele está vindo para substituir essa versão anterior da numeração IP aqui né ele tem um histórico né da quantidade da população e quantidade de dispositivos né que a gente tem aqui em 2003 a gente tinha dispositivos por pessoa 0,08 por pessoa né hoje a gente tem por pessoa 6,58 dispositivos por pessoa então é um número que cresceu demais aqui tem um comparativo né onde a gente tá então aqui para o IPv4 a gente tem 4 bilhões de endereços possíveis para o IPv6 a gente tem 341 decilhões de endereços possíveis o IPv4 tá nessa faixa aqui e o IPv6 tá nessa faixa aqui então é uma quantidade considerável de IPs aí que dá uma folga boa por mais um tempo pra gente aí não sei quanto mas vai dar aí mais um tempo pra gente nós temos que o endereço aqui IPv4 ele vai trabalhar com 32 bits né a gente já viu lá e o IPv6 ele vai trabalhar com 48 mudanças se aproximam então já existem provedores que estão adotando isso o provedor que eu utilizo por exemplo ele tem sim já implementado o meu equipamento a minha ONU ela já tem a possibilidade de IPv6 ela já tem configurado alguns equipamentos aqui em casa que tem a possibilidade de usar o IPv6 eu já fiz alguns testes né e eu consigo comunicar tranquilamente tá tudo funcionando perfeitamente então em breve aí essa substituição ela vai acabar sendo total e vai ser transparente tá não precisa se preocupar ela vai ser transparente a gente não vai conseguir verificar não vai conseguir ver isso aí não vai doer doer em ninguém essa modificação aqui então tem um vídeo onde existe essa essa explicação né dessa mudança do IPv4 com o IPv6 e essa comparação pra que vocês entendam quanto escalável é o IPv6 perto do IPv4 as diferenças básicas né que existem aqui mas que eu não vou detalhar muito pra vocês nesse momento eu acredito que esse capítulo já tá sendo um capítulo bem denso então basicamente a gente precisa entender que o formato do endereço IPv6 ele é diferente tá vendo aqui ele é diferente do endereço IPv4 a gente vai precisar de um entendimento aí melhor de como que isso vai funcionar e também a gente precisa aí entender as regras que a gente tem pra compactar isso existem algumas regrinhas que a gente pode utilizar tá vendo pra gente diminuir esse endereço o endereço completo do IPv6 é esse e esse é o endereço compactado mas existe uma regra né pra que a gente consiga visualizar isso que no momento pra gente aqui ainda não é interessante não é necessário aqui só pra gente conseguir endereçar né mas aí dá pra ir testando e visualizando como é que ficaram os IPs então a gente chegou aí no final do capítulo 4 pessoal então esse capítulo aqui foi um capítulo que foi bem denso por conta da importância que o IP tem pra rede né mas eu acredito que ele acaba sendo um pouco mais simples do que o capítulo 3 porque tem muita coisa prática a gente vai conseguir enxergar muita coisa então nesse capítulo a gente discutiu sobre o IPv4 sobre máscaras sobre hosts falamos sobre os tipos as diferenças né de classes de rede falamos sobre máscaras falamos sobre transmissão unicast broadcast multicast um pouquinho sobre o servidor DHCP falamos sobre a tradução de endereço de rede que é o NAT um pouco sobre o IPv6 que vai aumentar é só uma correção eu falei 48 né na verdade ele aumenta pra 128 bits tá de 32 pra 128 bits ele aumenta esse tamanho beleza pessoal é mais uma aula um pouco extensa aí mas pra gente não picar demais então com duas aulas a gente fecha o capítulo 4 aí é vou fazer o mesmo esquema a gente vai ter mais tempo pra discutir sobre esse capítulo pra fazer atividades práticas vamos debater isso em aula pra gente conseguir sanar toda e qualquer dúvida que tenham do capítulo 3 e do capítulo 4 que são cruciais essenciais pra qualquer ramo de rede que vocês forem trabalhar espero que vocês estejam gostando aí da dinâmica do formato qualquer dúvida aí deixa nos comentários manda pra mim por telegram instagram e-mail se você gostou do vídeo não esquece de curtir e caso vocês tenham alguma dúvida não fiquem com ela mandem pra mim beleza vejo vocês na próxima aula até mais tchau 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 tchau